Para boas malta bem vindos então para mais um ponto break, vamos então analisar as melhores apostas para dia 4 de 6 de 2023, hoje fizemos um 7 em 1, o Nishok acabou por ganhar o Cebolto Wild, mas a nossa entrada era o over 36,5, acabou por ser vencedor, houve no total 46 jogos, o Hedges Berry ganhou o Burnout Shortage por 3-0, nós tínhamos o handicap menos 2,5, acabou por ser vencedor, e tivemos o Serondolo que também acabou por vencer o Fritz e nós também acabamos por ganhar a nossa aposta. Lá das mulheres, a única entrada que perdemos foi a Mir, a Andreeva, que perdeu com a Cori Golf, Cori Golf que está a ser acompanhado pelo Patrick Maratoglu apenas e só para já em volume da Rose, e por isso vocês têm visto o Patrick Maratoglu no camarote da jogadora, não só hoje mas também no dia de ontem, tivemos a Bia de Maia a ganhar a Alexandrova depois de perder o primeiro 7 por 7,5, tivemos uma Coteciareto a servir para fechar, mas acabou por perder por 2-0 frente à pera, e tivemos uma Ximiglova que não se deixou enganar pelo talento da Kyla Day, tivemos uma Tzorenko que atropelou a Andreesco por 6-1 e 6-1, no dia foi 7 em 1, a 8 unidades voltaram 5 unidades a 46, estamos muito positivos em volume da Rose, no entanto manter os pés adjacentes na terra e continuar a analisar de forma independente de cada jogo e não ficar demasiado confortáveis com o resultado que já trazemos do dia anterior. Para amanhã, sei que são muitos jogos, do lado masculino são 4 jogos, do lado feminino mais 4, são 8 jogos no total, vamos ter no dia de amanhã, mas só sem encontrar valor em pré-live. No entanto, vou deixar a minha opinião para os jogos que vão se realizar amanhã, no entanto, sem registrar nenhuma entrada no ponto break. Jogos com a aposta. Pálvis Shinkova contra a Mertens, já não jogam desde 2017, a Mertens vai ser uma pegula muito longe daquilo que tinha sido o nível apresentado, contra a Camelos de Geórgica, que foi a indistência da Camelos de Geórgica, no entanto, está na vertente de pares e venceu, por exemplo, hoje, juntamente com o Caridão, venceu a Azarenka e a Biala Maia. Por isso, continua na vertente de pares, continua em Roland Garros, só que na vertente de pares. Em termos da Pálvis Shinkova, a Pálvis Shinkova ganhou a ProVirtova, venceu a Sansanova, venceu a Putapova por 2-1, o Putum 7 por 6-0, a jogadora está a jogar muito bem, finalista vencida Roland Garros, naquela lena onde a Kredjikova ganhou. Está a jogar muito bem, está muito sólida no serviço, está a defender muito bem, forte no fundo do corte, pessoalmente com bolas muito chapadas, e acredito que a Mertens vai ter muitas dificuldades, e aqui a minha solução de aposta será a vitória da Pálvis Shinkova, a 1,87, na minha opinião, tem muito valor a longo prazo, para aquilo que tem sido o estilo de jogo das duas jogadoras, e para aquilo que é a componente física e tática, que Roland Garros e diz, a Mertens vem de uma boa vitória, pode catapultar para uma exibição, uma vez mais, muito positiva, mas acredito que a longo prazo, a odd da Pálvis Shinkova, pega bem o risco que nós temos. Depois temos a Svitlino contra a Kazakitina, o favoritismo que foi dado à Kazakitina, a Kazakitina está a jogar muito bem, ganhou a Nieme, venceu o Androshova por 2-0, e venceu a Ciarme por 2-0. A Svitlina também vem de um título em Seterrasburgo, venceu a Blinkova na final, o primeiro título depois de ter sido mãe, ter se casado com Miguel, não fiz. No entanto, vem de uma vitória frente à Trabizan por 2-0, venceu o Androshova e venceu a Blinkova mais uma vez, só que desta vez por 2-1. Em termos de confronto direto, a última vez que chegaram em terra batida, foi em Roma em 2018, e a Svitlina ganhou por 2-1. No entanto, lá para cá, jogaram apenas em piso duro, o jogo mais recente no S-Open em 2021, e a Svitlina aplicou um 2-0, parciais de 6-4 e 6-2. No entanto, tem reparado que a Svitlina tem tido algumas dificuldades físicas no jogo, principalmente contra a Blinkova, o último set foi um 7-5. No entanto, para quem viu o jogo, a Blinkova recuperou 3-3, depois leva ao break, pois a Svitlina teve a subir para 6-4, não consegue, e depois ganha em 7-5. Aquilo foi ali para contra a break, as duas jogadoras já terem muitas dificuldades no capítulo do serviço, e a Kazequina está a responder muito bem, e vai saber como eliminou a Sitiad, não vê-se por 6-0, 6-1. Vem de muitas horas em corte, vem mais freta, e acredito que é uma grande vantagem para ela. No entanto, em termos de valor, não encontro valor no mercado vencedor, uma entrada que poderia ser interessante a pensar no jogo mais longo, seria o over 21-5. No entanto, não vou restar essa aposta, ficaremos só com uma entrada para o dia 4-6. No entanto, deixo aqui a minha opinião sobre o jogo da Svitlina, acho que em live, poderá ser interessante aproveitar esta odd 2-47, dependendo de como a Svitlina entrar, principalmente como é que estiver a servir, pode ser interessante. Depois, falando aqui dos jogos que vão acontecer amanhã, começamos por ordem cronológica, o Sonego, o Sonego tem uma vitória, é um milagre, praticamente aquilo que fez contra o Rublev, teve a perder por 2-7 a 0, e depois ganha 3-2, no entanto, o terceiro set, 3-1, acaba por fechar em 6-3, o quarto set, teve um 3-3, e depois no tie-break, as coisas podiam ter caído para qualquer lado, caiu para o lado do Sonego, e depois ali, principalmente a questão emocional, prejudicou muito o Rublev, principalmente ali no terceiro set, houve ali uma bola que bateu na rede, e ele praticamente, a partir daí, acho que se concentrou-se muito, sentiu claramente que o jogo estava a fugir entre os dedos, e é claro, e depois o Sonego, claramente, catapultou para uma boa exibição, mas no último set, aquilo foi muito complicado, o Rublev salvou 2-break points no seu serviço, o Sonego também, e depois ali, quando o Rublev servia para 4-4, acabou por levar o break, e a partir daí, o Sonego nunca mais deixou fugir o resultado. O Kachanov, venceu 3-1, o Koukinak, teve a ganhar 2-0, perdeu o terceiro, mas depois ganhou o quarto, um 4-7 muito interessante, porque o Kachanov, teve a perder por 3-1, Koukinak esteve, teve 7 points, mas acabou por não conseguir, levou o break, e depois no tie-break ganhou, e além disso, no tie-break também esteve a perder por 4-1, por isso, aquele último set, foi de imensões muito fortes, estava-se à espera de um 5-7, mas o Koukinak, já acabou por não conseguir, manter a calma necessária, e a paciência, e acabou por cometer muitos erros não forçados, em momentos, onde se podia mais calmo. Em termos de jogo, lá está, já não jogam desde 2019, dois jogos em terra batida, o Sone ganhou muito calo, e depois, um mês a seguir, o Kachanov ganhou em Roma, por 2-1 o Soneco. Aqui, não encontro nada de valor, há a code do Kachanov, que podia estar ligeiramente mais alta, em torno de 1-1-70, um mercado que poderia ser interessante, era o 38,5, no entanto, também pode ser um jogo mais curto, com o Soneco também vendo o jogo muito mais, se chegar tanto fisicamente, e o Kachanov é um jogador muito intenso, um jogador muito frio, não oscila tanto em termos de emoções, e acredito sinceramente, que não vai acontecer, aquilo que aconteceu, por exemplo, com o Roblev, acredito que se o Kachanov começar a ganhar 2-0, dificilmente vamos ter um terceiro set, e aqui a questão física, a questão mental, deixo-me aqui, em um impasse, em termos do mercado, e também, o 38,5, um 72, também não é o modo que eu sinta, que tem muito valor, vai depender muito daquilo que for o jogo, por isso acho que é um jogo pior vivo, este, e os outros também. o Jokovic contra o Varilhas, pouco a dizer, pode ser um jogo extremamente curto, para o Jokovic, por isso aqui, a única entrada que eu vi, com algum valor, e mesmo assim, é pensar num jogo curto, mas, também pode, pode o surpreender, a ver com o jogo do David Roquina, com o jogo do 2-7, 2-7, 2-7, no entanto, seria apostar aqui, no under 28,5, pensar num jogo 3-7, com 3-4 jogos de diferença, em cada um deles, no entanto, é um jogo que eu vivo, o Varilhas também é um jogador deste superfície, um jogador que pode se motivar, por jogar com o Novado Jokovic, e pode fazer uma exibição, mais rica do que aquela que estamos à espera. Depois vamos ter, a Carlos Alcaraz, que deu um masterclass, ao Chapávalov, Dropshot, grande ponto, fez um jogo extremamente sólido, muito completo, no entanto, vai jogar contra o Lorenzo Modetti, que também jogou muitíssimo bem, contra o Camenor, e ganhou 6-1, 6-2, 6-4, em 2 horas e 11 minutos, o Muzetti venceu o ano passado, em Hamburgo, o Carlos Alcaraz, por 2-1, há-se que é um modo relativamente baixo, do Carlos Alcaraz, no entanto, há 9-5-7, a disponibilidade física, do Carlos Alcaraz, faz com que, o mercado confie muito mais nele, é o número 1, está a olhar muito bem, tem um quadro, um quadro favorável, é um jogador, da primeira bola, até alguma bola, mete sempre muito intensidade, não oscila muito emocionalmente, é um jogador muito completo, no entanto, se o Muzetti aparecer num dia, bom, principalmente, com a sua, bequendo um momento, estiver num dia assim, pode dificultar a vida, ao Carlos Alcaraz, pode rolar um 7, e pode ser um jogo comprido, por isso aqui, ficaria atento, à pessoa do, do over, 32 ou 33 e meio, em live. Passamos para o jogo, do Ophner, contra o Cepan, o Cisipas, Cisipas, um jogo muito consistente, e muito sólido, frente ao Diego Schwarzman, e ele foi dito, no final do jogo, que, estava a jogar muito bem, e se dizia, a jogar muito bem, e o segredo foi, não se preocupar tanto, com os resultados, deixar fluir, e deixar que as coisas, fluíssem, naturalmente. O Ophner, era um jogador interessante, venceu o Foninho, por 3-2, vinha de uma vitória, frente ao corda, por 3-0, já tinha vencido o Cresce, por 3-0 também, esta odd aqui, é um odd relativamente baixo, acho que sim, o Cepan, o Cisipas vai ganhar, em 100 jogos, vai ganhar por menos, uns 80, no entanto, é um odd que para mim, a longo prazo, não compensa, dentro deste formato, de jogo, é muito complicado, de sugerir alguma coisa. Portanto, pode ser um jogo, muito curto, como pode ser um jogo, mais longo, ficaria atento, a essa possibilidade aqui, tanto o over 30 e meio, como o under 30 e meio, é um jogo pior vivo, é um bom horário, para vermos o jogo, e depois decidir em live. Temos aqui o jogo da Mokova, contra a Elina, a Mokova está a jogar muito bem, no entanto, esta jogadora russa, também tem feito bons jogos, deixou claro, a Talsund para trás, deixou uma GNGN para trás, uma Ben City, é uma jogadora que pode dar, a Mokova, a Mokova, claramente ganhou a Bugu, 6-4, 6-3, está a jogar muito bem, varia muito o seu jogo, poderá dificultar muito, aquilo que será um estilo de jogo, mais físico, da jogadora russa, no entanto, o Modum 23, não considera de valor, no entanto, também, o golfer 21 e meio, também não pega assim tão bem, principalmente, porque esta jogadora, é mais uma jogadora de ETFs, é verdade, que tem feito aqui bons jogos, principalmente, desde a qualificação, do Roland Garros, mas também pode acontecer, aquilo que aconteceu, à day, hoje, contra a Schmidlova, a diferença de nível, apresentada em core, esta jogadora russa, pode não, ter capacidade de reação, e principalmente, se começar a levar um break, podem ter capacidade emocional, imaturidade, para voltar ao jogo, por isso, deixem aberto, para live, também, esse jogo. Por último, Stephens contra a Zabalinka, Stephens tem jogado muito bem, uma agradável surpresa, estar nestes oitavos de final, venceu o putado de Seba, por 2-0, venceu o Magrachia Vaga, ganhou uma Carolina, uma Carolina Peliscova, perdeu só um sete, contra a putada de Seba, no entanto, jogou muito bem, no último set, ganhou o 6-2, mas a jogadora, tem conseguido gerir, muito bem, a questão física, a questão emocional, está batendo muito cedo na bola, está a fazer grande moça, às atletárias, no entanto, vai ficar contra uma Zabalinka, que desde que chegou ao round, gravo, ainda não perdeu qualquer set, venceu a Marta Coutinho, venceu a X Manovil, venceu a Raquimova, por 2-0, embora o jogo contra a Raquimova, esteve ali, num período, onde a Raquimova, tentou encostar a Zabalinka, mais lá atrás, mas o peso do balde da Zabalinka, é perder muita moça, e por lá está, é uma saca alenca, porque está a servir muito bem, e é uma das jogadoras, que para mim, pode chegar muito longe, e até inclusive, a chegar a uma final, e bater-se contra a Iga Sviatec, em termos de confronto direto, todos os jogos, foram 3 jogos realizados, entre as duas, e 3 vitórias para a Zabalinka, e como sabem, eu tenho uma aposta, a longo prazo, na vencedora do torneio, que é a Nairina Zabalinka, a 6,5, por isso aqui, não encontra nada de valor, essa odd para mim, devia estar em torno de uns 50, eu acho, o Macau olha muito para a questão, do confronto direto, mas também se esquece, que a Stephens está, se calhar, um expurso de cima, do que estava, quando se enfrentaram antes, e além disso, todos os jogos, entre as duas jogadoras, e todos por 2-1, para a Zabalinka, e aqui pode ser exatamente, isso que pode acontecer, um jogo onde, aqui se calhar, o over 18,5, pode ser interessante, uma vez mais, deixo para ao vivo, as entradas restadas, vitória, da Talvan Sinkov, no modo de 1,87, contra a Svitolina. Pessoal, reto de conteração, boa noite a todos, e bons gringos, até uma próxima aqui, em algum lugar, nós,